Sou Luiz Paulo, sou da Bahia, da Cidade Valente, e o que mais me chama a atenção aqui hoje na faixa é a variedade de pessoas que estão aqui participando, de diversas áreas de atuação, de curso digital, a questão do pessoal do Brasil, do digital, então é um momento que a gente precisa também de cruzar a informação, tive que compartilhar a experiência de cada um, em diferentes partes do Brasil, até pessoas também de outros países, então é uma interação muito boa que está acontecendo aqui, vários estudantes também, colocando o que há mais novo na tecnologia, e é um momento importante para o Brasil estar compartilhando essas experiências de tecnologia e de curso digital.